Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel Fernando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ter a parte 3 e o episódio final do especial de Natal MW Fromática. E é hoje, galera. A ideia é terminar a SPC Gamer pro Papai Noel. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma MW Fromática. E é isso aí. Vamos lá? Muito bem, galera. No episódio passado eu isolei algumas coisas aqui, desmontei também algumas coisas do gabinete. Placa-mãe, isolei e a gente pintou as peças nas quais eu queria fazer ficar no vermelho. E eu dei uma testada breve na minha ideia de fazer aquele negócio que faz nevar, que faz chover neve. Que é pra ficar aqui na frente do gabinete. Aquele tubão, né? Que é um pote, aqueles potes pra botar macarrão dentro da cozinha. É um enjambreixo, um gambiarra. Mas eu não consegui fazer o negócio funcionar do jeito que eu quero ainda. Nesse vídeo de hoje, galera, a gente vai ter que montar tudo isso aqui de novo, montar o PC, fazer o PC funcionar e depois disso ainda adicionar esse a mais aí, desse tubinho de neve pra fazer o negócio bonitinho aqui, a magia do Natal acontecendo dentro do PC. Então, recado tá dado, tá? Vamos lá. Só antes, lembrando vocês que dos dias 8 a 12 de janeiro, a gente vai ter a Semana da Informática 6 aqui no canal, um conteúdo especial de concertos, manutenção, de PC, notebook, Macbook também. E junto da Semana da Informática 6, eu vou liberar 5 aulas pagas do Meta DMW 4.0, que é o meu curso de hardware e montagem e manutenção de PC. 5 aulas especiais, tá, galera? Vou liberar elas de forma gratuita, na parceria, de grátis. A única coisa que vocês têm que fazer é clicar no link aqui embaixo na descrição e cadastrar o teu e-mail pra receber isso aí de graça. Fechou, então? Então, quem quer aprender mais de PC, quer, quando der um BO no teu PC em casa, no teu notebook, que tu quer aprender a resolver sozinho, não precisar levar na assistência técnica, ou talvez tu queira aprender mais e começar a prestar serviço de conserto e reparo de PC, então clica no link aí, cadastra o teu e-mail. Aproveita essa oportunidade. Fechou? Então a gente se vê lá em janeiro na Semana da Informática 6. Então vamos lá, galera. Mão na massa, rapá. Vou botar meu mousepad bonito da Rise Mold, patrocinador do canal. Inclusive, vocês já sabem, né, galera? O water cooler que a gente vai usar aqui é da Rise Mold. O gabinete que a gente vai usar é da Rise Mold. Memória RAM também, SSD também. Um monte de coisa da Rise. A gente tem cupom de desconto especial, MW, que dá desconto no site da Rise Mold. Links aqui embaixo na descrição. Eu vou montar essa placa de vídeo primeiro já, aproveitar que tá aqui na mão. Aí eu já reduzo duas peças ali, que ficam ocupando espaço na mesa. Depois disso eu vou passar pra pegar aqui então a... Acho que o gabinete também, tirar o isolamento que eu fiz aqui. Essas fitas. Pasta térmica. Também é da Rise Mold. Tá. O water cooler também, eu tenho que cuidar pra eu não bater muito forte essas peças aqui, pra eu não correr risco de eu arranhar, né, galera? As coisas aqui, porque... E nem eu mostrei pra vocês, né? Eu pintei isso aqui de madrugada. Agora é quatro horas da tarde, é outro dia. Outro dia não, né? É o mesmo dia, pô. Do episódio dois. Tô no mesmo dia do episódio dois. Episódio três. Comecei cedo. O maluco é bravo. Ah, vamos montar então a placa. Primeiro eu tenho que pegar o backplate, posicionar ele aqui. Olha lá. Então eu vou pegar a minha plaquinha, botar ela aqui, pra gente conseguir fechar ela bonitinha. Eu não quero bater essas peças muito fortes, porque eu tava falando que o tempo de secagem correto dessas tintas de spray vai ficar bom, vai ficar legal. E não tá descascando depois, é vinte e quatro horas de secagem. É vinte e quatro horas parado, quieto. Só que eu estou correndo contra o tempo, galera. E agora passou no máximo, passou umas doze horas. Caraca. Então ainda, secagem completa, cura completa não aconteceu ainda, tá? Por isso que eu tenho que cuidar. Ó, a placa de vídeo aqui tá com o backplate. Pau. Bonito. Agora eu tenho que cuidar e pegar aqui na carcaça. Vem os fãs aqui então, que estavam aqui. Esse tava do lado de cá, que eu me lembro. E esse tava do lado de lá. Muito bem. E os parafusinhos de fã. O fã entra pela frente. E eu faço o joguinho de cabeamento dele nos suportes que tem aqui. Olha que vai ficar bonita. Eu acho que essa placa de vídeo vai ficar bonita, hein? Vamos ver se eu vou estar certo sobre isso. Mas tudo indica que vai ficar bonito. Veja, eu vou parafusar esse fã aqui. Vai ficar mais fácil. Ó, ó, ó. Olha aí, galera. Olha lá, ó. Ó. Pra feio? Pra feio acho que não vai prestar. Muito bem. Agora o próximo fã. Esse segundo fã aqui, ele tem meio que o hub. Um hub de comunicação com outro fã. Mas nada de especial. Eu peguei, ainda comprei umas canetinhas vermelhas. Pra que se caso eu precisar fazer um acabamento, alguma coisa de vermelho. Eu não preciso pintar de novo com spray, né? Eu não perco esse tempo. Se eu vou lá com a canetinha e faço uma gambiarrazinha. Muito bem? Olha aí, galera. Ô, belezinha, hein? Bonitinho, não é? Bonito, cara. Gostei. Dissipador. Vamos lá. Show de bola. Olha, galera. Tá então carcaça bonitinha, os fãs brancos, dissipador branco também internamente. Olha aí. Agora sim, tô chegando nos finalmentes de montagem. Muita calma nessa hora, pra não deixar feio. Não estragar. Agora vai espalhar. Vai espalhar uma camadinha fina. Fã conectado. Vou pegar aqui a furação. a placa de vídeo não é ó galera tá feita olha aí ó caramba meu eu gostei da placa ó galera bonitinho olha lá pegar próximo passo a essa placa mãe tá me dando um arrepio eu vou ter que falar a verdade para vocês eu tô bem bem tô 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 com o pé atrás na placa mãe porque vai até fazer um teste aqui para ver se isso aí conduz a eletricidade vai que essa tinta metalizada aí ela tem uns uns plim-plim-plim de ferro e daí ela conduz aí eu já me lasquei aí eu já ferrei a placa mãe inteira não conduz o editor vai me falar hoje de manhã que essa placa mãe tava com problema aí também se eu peguei uma placa mãe com problema para pintar aí já tô lascado né mas não vamos desistir por aí galera que que a gente vai fazer agora eu vou tirar aqui tudo que eu isolei na placa mãe a placa mãe como era uma peça mais escura ela ficou numa coloração meio diferenciada ficou com um vermelho que é que é mais escuro do que o resto mas nem tanto também acho que não é de não é de me entristecer tanto assim tá mas de qualquer forma vou começar a puxar isso aqui para manter o contato né é perfeito não é para ter estragado nada aqui mas de pouquinho em pouquinho a gente faz detalhes todos acho que estou terminando de tirar isolamento aqui agora olha aí galera quase lá agora só falta soquete aqui ó mara que eu não estraguei soquete ai que medo tem que cuidar para não emocionar estragar ainda e entortar um pino agora ainda e daí seria de quebrar aqui é o menos hoje uma galera direi todos os isolamentos da placa mãe aqui também tá zero bala pronto para instalação aí só vai depois a memória está em cima aqui né então também vai ficar um vermelho e branco igual na placa de vídeo mas que não fica enjoativo né tá agora a gente tem aqui o water color. Tirar aqui o isolamento que eu fiz na mangueira. Essa tinta metálica ainda ela tava falando que o ideal pra pintar com ela tem que tá preto o fundo e aqui eu peguei tudo branco, né? Exatamente o contrário do que que eu falei no primeiro vídeo que eu achei que o branco ia facilitar. Na verdade a instrução da tinta é que é pra usar alguma coisa com fundo preto, coisas de cor preta e se não for preto tem que pintar de preto antes. Isso pra dar o melhor efeito do metalizado que é meio que um perolado assim. Essas cores metalizadas de carro mesmo, de bicicleta. Mas pegou o efeito. Pegou no branco mesmo. Ficou bem legal, ficou bonito. Aí galera, bloco do radiador então também. Mangueira branquinha. Isso aqui ok, né? Continua na mesma. O que que eu vou botar agora são os fãs, tá? Começar a instalar novamente os fãs aqui do do watercooler. Aí galera. Bonito, né? O watercooler tá na mão. Que que falta? Gabinete. Agora sim. Agora vem o grandão de volta. Olha aí galera. Olha que bonito. Alguns fãs aqui eu vou ter que tirar fora porque vai entrar o watercooler no lugar. Então já vai picar mula aqui o negócio. Uns fãs de baixo aqui também já vou tirar fora. Deixa eu ver qual que eu vou cair fora aqui. bastante cabo aqui. Controlador do RGB. Tá enfurnado de coisa aqui. Uma coisa que eu não cheguei a pensar ainda é sobre os cabos da fonte. Porque eles vão fazer a curva e vai ficar um cabo preto de fonte aqui aparecendo. Isso aí eu não tive a preocupação até agora, né? Porque vai ficar um preto ali no meio meio perdido. Não sei o que que vocês acham galera. Isso aí vai ficar legal visualmente. Talvez eu deveria pegar algum extensor de cabo de fonte. 24 pinos pra colocar ali. Talvez ficaria mais legal. Eu vou ver se eu tenho isso ainda. Eu não sei nem onde é que tá. A gente tinha testado um desses adaptadores. Extensores de cabo de fonte coloridinhos. Há um tempo, um bom tempo atrás na verdade e não tenho certeza se a gente vai ter isso aqui ainda. Mas visualmente ia ficar bem mais legal, né? Deixa eu ver o que eu vou inventar. Aqui eu já tirei fora, já tá desparafusado. Então eu já vou cortar fora. Esse aqui, caramba, que cabaiada. Ainda bem que tem um espaço legal no gabinete aqui ainda. Daí vai ser tranquilo ainda de... Aí, esses dois fãs ficam por aqui por enquanto. Esse terceiro de cima eu não sei se eu boto ou tiro, galera. Ah, tem um exaustor lá. O exaustor eu tenho que deixar. Por causa do quê? Por causa do quê? O fã exaustor ele tem que ficar. Mas talvez eu boto ele depois. Posso botar ele depois, hein? Tem um fã aqui, que é o da frente. Esse aqui eu vou querer tirar. Vamos lá, galera. Pium, pium, pium. Vamos começar a montar o hardware. O gabinete já tá pronto pra receber tudo. Processador da placa-mãe do Papai Noel. O Papai Noel jogar um CSGO. Não é só montar o PC ainda. Tem que torcer pra ligar. Quero ver fazer isso aqui tudo e não ligar ainda. Vai lá e tá louco. Porque tem PC novo. A gente compra tudo novo, às vezes. Quer ligar, não dá vídeo. Imagina um PC que tu inventa um monte de coisa. Pode dar chance de dar coisa ruim também, né? Isso é verdade. O que mais acontece faz é isso. Tá, tá. Única coisa azul no setup. Processador Intel. Tá, agora eu tenho que configurar o encaixe do soquete do Water Cooler. Aqui, galera, a base. Pra, deixa eu ver. E já 11, 11. Aqui, entrou. Beleza. Perfeito. Memória RAM. Já vou botar aqui também. Vai lá, galera. Passa térmica no i3. Mais do que o suficiente. Tinha que ter passa térmica de neve, né? Badumts. Pra combinar. Feito, galera. Aí, galera. Sobre a questão da fonte de alimentação, ó. Eu tava falando de deixar os cabos pretos ali. A mostra que pode quebrar um pouco o esquema. Eu consegui esses extensores de cabo de fonte de alimentação da Rise Mode. Extension Cable Sleeved. E olha só a cor que ele tá, ó. Apesar de ainda a ponteira ser preta, a gente tem agora, então, vai ter a curvinha aqui mostrando vermelhinho bonitinho. Acho que vai ficar mais legal. Então, vai ajudar bastante isso aqui, né? Então, galera. Tamo aí. Um processo de montagem do Papai Noelzinho Gamer. Editor tá aí pra me ajudar. Porque watercooler tudo aqui veio uma tramóia. E com um só é meio complicado. Eu não quero bater nada nas peças pra não riscar. Aí é melhor ter mais um pra ajudar. Muito bem, galera. Continuando. Aqui parece que tá bem definido o placa-mãe já. Isso aqui parece que tá chegando no finalmente. Acho que o que eu vou botar já? Cabos do painel frontal do gabinete. Esse aqui vai ter que ficar preto mesmo. É uma quantidade menor, mas vai dar uma poluída, talvez. Não sei. Talvez não. Tá organizando o cabo de força. 24 pinos ATX. Pra ele ficar mais estruturado aqui, bonitinho. Aí, galera. Placa de vídeo instalada junto com o cabinho vermelho da Ryzenmode. Agora eu vou botar o SSD também lá atrás. E aí eu lembrei de uma coisa, galera. Cabo SATA vermelho. Esse aqui existe desde sempre, né? E a gente não gosta muito porque geralmente é o cabo mais antigo. Só que hoje eu tenho que dizer, né? Hoje cabo SATA. Hoje é teu dia. Eu preciso exatamente de um cabo SATA na tua cor. Uma salva de palmas aí pro cabo SATA. Que sempre foi tirar do sarro dele. E nunca fez nada de mal. Mas hoje é o dia de glória. Hoje ele é exatamente o que a gente quer. Olha que profundo. Ai, que lindo, cara. É, agora em cima, galera. Ó, capinha em cima, vermelhinha. Nossa, meu, o bagulho tá lindão, hein? Tu é louco, ó. Olha isso. Muito bem, galera. Tô aí testando o PC ligado. Ih, ligou o bichão. Olha só que coisa mais linda, hein? Vou ter que diminuir um pouco o ISO aqui pra vocês verem. Olha só, galera. Bonito. Legal e bonito. Gostei muito. Gostei de verdade. O que tu achou, editor? Eu achei bonitão. Bonitão, né? Nossa, eu achei muito legal, galera. É, tá com cara de papai noel mesmo, né? Então, galera, sobre aquela questão dos negócios de neve aqui que eu queria fazer, eu... O que a gente fez? Tive que apelar. Ia demorar muito tempo. E basicamente a ideia que eu queria era isso aqui. Conseguimos encontrar num bazar da outra cidade, cara. E olha só que bonitinho. Olha lá. Até musiquinha. Feito. Agora é só lacrar o negócio. Tá aí então, galera. Que a musiquinha do brinquedinho aí. Finalizado o nosso especial de Natal em W. Fromatica. Tá aí o PC Gamer do Papai Noel. Tomara que o Papai Noel goste bastante. Se divirta bastante também, né? Jogando num joguinho agora, já que entregou o presente pra todo mundo, né? Dá pra dar uma folgadinha de uns dois dias, ao menos. Dá uma semaninha pro Papai Noel aproveitar o PC Gamer dele. E no mais, é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Fiquem aí com as imagens do PC. E também, Feliz Natal pra todo mundo. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E aí Legenda por Sônia Ruberti